Música Tintubers News, sexta-feira, 30 de dezembro, capítulo 30 Gustavo descobre que a empresa está passando por problemas financeiros No resumo de carinha de anjo de sexta-feira, dia 30 de dezembro Stefania diz a Gustavo que Cecília está confusa sobre os seus sentimentos Ele afirma que ela vai ser freira Raide vai fazer o exame para provar a Gustavo que está com problema de saúde e assim poder viajar Cecília vai desabafar com Diana sobre o que sente por Gustavo Gustavo descobre que a empresa sofreu um rombo e que está à beira da falência Dulce Maria vai conversar sobre o assunto com Juju Vitor se declara para Stefania e os dois começam a namorar Cecília escreve uma carta para sua irmã que está quase para chegar ao colégio Stefania conta para Cristóvão que está namorando Vitor Este é o resumo do capítulo da novela Carinha de Anjo De acordo com a edição da emissora podem haver esses eventos hoje ou nos próximos capítulos Obrigada por sua visita Curta o vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações Compartilhe o vídeo em suas redes sociais Um ótimo final de semana a todos Um ótimo final de semana a todos Um ótimo final de semana a todos Um ótimo final de semana a todos